Savarino, o menino Paulo Roberto do Remo que foi especulado, James Rodrigues que a torcida fica pedindo. Isso tem alguma coisa, Júlio? Tem alguma coisa? Pelo menos interesse, eu sei que vocês avaliam um jogador com o departamento de análise de desempenho que tem todos os dados de todos os jogadores que podem colaborar, mas quando você ouve estes nomes, você fala, os caras descobriram ou não? Bom, existe o São Paulo com o seu departamento de futebol, ele sempre está atento a nomes importantes do cenário interno e externo. Hoje são nomes mencionados, são bons nomes, mas que o São Paulo não teve nenhuma ação direta ou nenhuma ação, ainda que preliminar, para tentar falar desses nomes. Todos os nomes que você citou, o Savarino, o Pablo Roberto e eu também, o James Rodrigues, são jogadores acima de qualquer situação. Mas hoje o único caso que a gente tem uma iniciativa e teve conversa nesse sentido foi o Marinho.